Esse é o som da luna, luna, luna Todas as frutas vêm de uma flor E sem flores, não existem frutas, sabia? Curioso! Papai fala cada coisa engraçada Mas ele não estava brincando Não! Não, Júpiter, ele disse que todas as frutas vêm de uma flor Mas como essa florzinha branquinha aqui pode virar uma laranja? Eu ainda não sei, mas eu quero saber! A gente vai colocar essa flor de laranja aqui até ela virar laranjinha Vai sim, Cláudio! Esse experimento vai ser muito legal! Peraí! É melhor a gente deixar uma laranja grande perto da laranjinha Você já pensou ela acordar e estar sozinha no meio da noite? Mas o que será que deu errado? Eu não sei! Será que a gente colocou muita água? Ou será que ela precisava estar na árvore? Será que é isso? Pra virar fruta, a flor tem que estar na árvore? A gente pode ver na árvore! Nossa! Quantas flores! Pergunta pra elas quando elas vão virar frutas! Elas não vão falar com a gente Mas é claro, Cláudio! Nós vamos ser flores no pé de laranja! Se a gente não parece fruta por fora, vai ver que parecemos por dentro A gente tem alguma coisa dentro? Eu acho que tem alguma coisa dentro da minha barriga! Será que é a sua semente? As suas sementes estão se formando e vocês vão ter que cuidar bem delas! Cuidar bem delas? Mas claro! É a nossa missão! Isso mesmo! Os frutos protegem as sementes até que elas fiquem prontas para brotar! Isso mesmo! Mas como a gente se transforma em frutos? Vamos, flores! É hora do show! Era uma vez uma flor linda e perfumada Era uma vez uma flor amarela e delicada Era uma vez uma flor charmosa e rosada Da flor nos transformamos E numa fruta nos tornamos De dentro da flor nascemos E fecundadas crescemos E mesmo lá dentro já vemos Muito antes de frutas termos O formato e a cor que teremos Somos frutas! Somos frutas! Antes flores, belas flores Agora frutas, doces frutas Antes flores, belas flores Acabou! Agora somos laranjas!